Você morreu por nós E se recorremos a vós Sempre nos ampara Perdoa nossos erros E tira nossos medos Seu amor nunca acaba Ó Senhor Fazei com que a gente Seja manso e prudente Com todos que encontrar Que nos dê esse amor profundo Que possamos enxergar o mundo Com seu jeito de olhar Jesus, Jesus, Jesus Morreu por nós na cruz Jesus, Jesus, Jesus Eu te amo Jesus, Jesus, Jesus Morreu por nós na cruz Jesus, Jesus, Jesus Eu te amo Ó Senhor Fazei com que a gente Seja manso e prudente Com todos que encontrar Que nos dê esse amor profundo Que possamos enxergar o mundo Com seu jeito de olhar Com seu jeito de olhar Jesus, Jesus, Jesus Morreu por nós na cruz Jesus, Jesus, Jesus Morreu por nós na cruz Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Eu te amo Jesus, Jesus, Jesus